O Bairro do Amor Por gente que sofreu por não ter ninguém No Bairro do Amor O tempo moda devagar Nunca se igualar De mão em mão No Bairro do Amor Há quem pergunte a sorrir Será que ainda cá estamos no fim do verão? É paz Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão É bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem No Bairro do Amor A vida corre sempre o mal De café em café De bar em bar No Bairro do Amor O sol parece maior E há ondas de ternura Em cada olhar O Bairro do Amor É uma zona marginal Onde não há hotéis Nem hospitais No Bairro do Amor Cada um tem que tratar Das suas novas negras sentimentais É paz Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Desabafar contigo O Bairro do Amor A vida restaurante Do Amor Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL